E aí, ó, tinha uma velha de joia, eu nasci no prequito, me criei no prequito, me criei no prequito, criei cabelo branco no prequito, eu nunca tinha vestuário no prequito, todos aí, para mim, que tossaram, ai, para mim também, b grammar, ai, pra mim, fos assim ah, eu machi, olha شiva谁, eu não sei, Changing mandati, aí né,麻 maia que euMaster, e aí, é meu brazo, nicely è esse aliens, o sami que tava aí, olha lá, é meu brazo, é meu brazo, ei lúni e quem nasce no prequito e é o que? Eu não sei não. Eu não sei não. Um outro lugar. Quem nasce na arara? Quem é? Araraí. De quem nasce? De quem foi? Segue vendo. Segue vendo. Olha minha cabrinha. Vem vendo aí. É, pois é. Senta aqui na sua cadeira. Agora eu vou para o prédio com a cabra. Eu só tenho para o prédio. Ei, Maricinho. Pergunta a ele quem nasce no priguita é o quê? Ei, quem nasce no priguita é o quê? Priguita. Eu não sei. Priguita. Eu quero um bom palé do priguita. Quem nasce no priguita é o quê? Hoje você já está com a cabra do prédio pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá pra lá. Obrigado.